Salve rapaziada do Filmeiros Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada A gente vai tirar a roda do carro pra ver o que aconteceu na minha suspensão à rosca que tá batendo, rapaziada Do lado de lá, do lado do passageiro ali, ele tá batendo bastante à frente, a gente não sabe ali O que pode estar acontecendo, se tem que apertar alguma coisa, se tem alguma coisa frouxa E hoje a gente vai descobrir, porque todo o buraco que a gente tá passando tá fazendo barulho Como se a suspensão estivesse quebrada, mas não tá, rapaziada E todas do carro tá top, apenas aquela ali do passageiro que tá batendo Então, hoje a gente vai desmontar Rapaziada, já peço pra você ir deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho Tamo rumo a 19 mil inscritos, a gente vai bater logo, logo, se Deus quiser Então, bora virar o carro ao contrário pra gente desmontar a roda e ver o que tá acontecendo, rapaziada Acompanha aí Bora parar o carro bem pra frente aqui Deixar ele numa posição nem perto da calçada, nem muito longe Pra tá desmontando aí essa roda Chave de roda na mão, vamos tá desmontando aí Esse lado aqui, rapaziada, tá batendo demais A gente vai ter que desmontar essa roda aí e ver o que tá acontecendo, mano I'm changing who I am I'm making a new plan Rearranging my life and I won't look back ever again If you ain't see me activated You better hope that you never see me agitated I think about my actions plan, I'm not evaluated That's how I end up on the top, man, I'm calculated My mind's a weapon, my body is the engine I'm never second guessing, I just do what I was destined Cause I feel I got the blessing Persistence and obsession That's how you keep progressing I already learned that lesson, yeah I know it feels like things get in your way Push through those walls and the others will fall Sit up, stand tall, you can get through it all I need some energy, anxiety's no friend to me I have a short memory, I don't really remember things That's how I move on, that's how I stay strong A new day's on, I'll keep moving right along And I feel like the pain in the past It needs to stay in the past You gotta take off your gas I wanna feel like I'm a new person I wanna have clear vision and purpose And I feel like the patient lasts If you can move on past the things that make you feel bad And you can change in your brain, I'm certain I've done it before and man, I'm not perfect I'm changing who I am I'm making a new plan Rearranging my life and I won't look back ever again You can't stop what's moving You can't stop what's moving I'm changing my life and I won't look back ever again Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep, wonder, but my body won't decay Cause my messages are timeless So they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty Então será que as borrachas da balança estão? Ah, eu acho É rapaziada, olha como que é a suspensão a rosca Pra vocês que é curioso, mano Aqui vocês abaixam, né? Pra quem nunca viu Tem regulagem aqui Vocês rosqueiam, abaixam, rosqueiam, levantam Então o problema eu acho que não é aqui É as borrachas da balança Mas onde é a borracha da balança ali? O que que será? Essa parte aí? Ela tá batendo pra cima É, a hora que ela tá com folga, não pode ter folga Eu acho que ela tá batendo e batendo os ferros lá Acho que é as duas borrachas Tá batendo no ferro, então Aí ela chacoia, né? Com o peso do carro Aí bate Ah, então não é amortecedor, não é nada Então é O negócio é ali mesmo, então Eu acho que é Borracha das balanças As buchas Será que o cara vai balancear? Nossa, não é nem perguntou lá, né? Pro cara fazer o balanceamento, alinhamento Que bosta É um quanto? Um cem conta? Acho que é quarenta contas Quarenta contas, acho que é dois de volta Vamos voltar lá pra ver? Rapaziada, vou ter que fazer balanceamento e alinhamento Porque olha aqui meus pneus Troquei faz um mês e pouco, mano Já comeu Tá bagaçando tudo os pneus Vou ter que voltar lá Então o problema aqui Não é a suspensão É a balança Mesmo do carro que tá com defeito Então é isso, rapaziada Não vai ter jeito O outro lado ali não tá batendo O outro lado tá normal Só que do outro lado lá tá com folga na balança Já foi falado pelo mecânico Que meu tio já tinha falado Que tava com probleminha ali Eu não tinha Pensei que era até a suspensão Mesmo, né? Porque foi depois que trocou Mas É a balança, cara Vou ter que tá mexendo isso aí Vou ter que tá fazendo Essa manutenção preventiva Não vai ter jeito Mas se o pessoal arrosca aí É desse jeito aqui, rapaziada Pra vocês que não viu Isso aqui é do Polo Então fazer o que, né, mano? Vai ter que fazer isso Então a gente vai tá indo lá pra oficina Lá fazer balanceamento e alinhamento no carro Não vai ter jeito Porque comeu, mano Meus pneus aqui, ó Cê é louco, cara Comeu muito Muito mesmo Cê é louco Fiquei de cara agora, mano Bagulho não tem nem um ano, rapaziada E tá na borracha Cê é louco Então Vamos tá indo lá pra Fazer o balanceamento É isso Então é isso, rapaziada Vamos deixar no like Se inscrevam aí no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Se vocês puderem Vai tá fortalecendo demais Essa caminhada nossa E o defeito ali É na borracha da balança, cara Não é defeito na suspensão A gente acabou de ver ali Vou ter que tá indo pra uma oficina Também pra tá fazendo isso aí Mas De pouco a pouco A gente vai fazendo E vai chegando aí, rapaziada Então é isso aí Vamos finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa muito like E se inscrevam no canal Ative o sininho E é isso, mano Aquele jeito, rapaziada É nóis E é isso, mano Aquele jeito, rapaziada E é isso, mano